Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar agora os resultados da Qualicorp referentes ao terceiro trimestre de 2023, começando aqui com a base anual, depois a base trimestral e os 9 meses e alguns indicadores. Margem EBITDA ajustada passou de 46,3% para 45,1%, uma queda aqui de 1,2 pontos percentuais. Margem bruta de 79,8 para 80%, uma variação aqui de 0,2, 0,3 ponto percentual e a margem líquida passou de 9,7 para menos 12,2, uma queda de 21,9 pontos percentuais. Já a receita líquida passou de 507 mil para 443, uma queda de 12,6% na base anual, queda de receita é sempre vista com muito pessimismo pelo mercado, então um ponto bem negativo aqui, queda de receita na base anual. Lucro bruto passou de 404,5 para 354,7, uma queda de 12,3%. EBITDA ajustado de 234,7 mil para 199,8, queda de EBITDA também aqui 14,9% a menos, mercado não gosta muito disso e o lucro ou prejuízo aqui saiu do lucro de 49 mil para um prejuízo de 54,177, 103,4 mil aqui a menos. Então na base anual os resultados não estão bons. Vamos ver agora na base trimestral, 2T23 contra o 3T23. Margem EBITDA ajustado passou de 44,8 para 45,1, uma leve variação aqui de 0,3 ponto percentual. Já a margem bruta passou de 79% para 80, uma variação aqui de um ponto percentual. E a margem líquida de 3,2% para menos 12,2, uma queda aqui variação de menos 15,4 pontos percentuais. Já a receita líquida teve um avanço aqui de 1,9%, passou de 434,9 mil para 443 aqui, leve ganho. Já o lucro bruto de 343,8 mil para 354,7, um ganho de 3,2%. E EBITDA ajustado, 194,8 para 199,8, ganho de 2,6% e o lucro passou de 13,7 mil para um prejuízo de 54,1 mil, uma variação negativa aqui de menos 67,9 mil. Então aqui na base trimestral há algumas pequenas melhoras aqui em relação a receita e EBITDA, porém um prejuízo aqui bem elevado. Então observando aqui base trimestral com base anual, comparando as duas, levando as duas em consideração, na minha opinião pessoal aqui não houve muito progresso. Nós vamos observar agora os nove meses então para fazer um tiratema aí, né? Aproveitando, se você estiver gostando, por favor curta o vídeo, deixa o like e inscreva-se no canal. Isso é muito importante para o vídeo, obrigado, vamos continuar. Agora os nove meses, 2022, janeiro até setembro, contra o mesmo período de 2023. Margem EBITDA ajustado passou de 48,2 para 45,3, menos 2,9 pontos percentuais, margem bruta de 79,4 para 79,6, 0,2 ponto percentual aqui de avanço e a margem líquida de 11,5 para menos 1,8, queda de 13,3 pontos percentuais. Já a receita líquida saiu de 1,4 bi para 1,3, queda de 10,9%. Lucro bruto 1,1 bi para 1 aqui arredondando, queda de 10,7%. EBITDA ajustado 721,7 mil para 604,9, queda de 16,2% e o lucro ou prejuízo aqui saiu do lucro de 172,6 mil para um prejuízo aqui nos nove meses, ok? De menos 23,7 mil. Uma variação negativa aqui de 196,4 mil. Então observando aqui nos nove meses, também a variação não está boa, ok? Nós estamos esperando aí a recuperação da Qualicorp, porém com estes números aqui acumulados nos nove meses de 2023. Parece que não está tão bom ainda por enquanto, né? Vamos ver aqui então a receita líquida nos últimos 12 meses está em 1,7 bi. O lucro ou prejuízo aqui está, no caso, com prejuízo de menos 103,6 mil e a margem líquida está negativa em função do prejuízo, menos 5,8%. O lucro ou prejuízo por ação 3T23 está em 19 centavos. Nos nove meses 2023 está em 0,08. E nos últimos 12 meses o prejuízo está em 0,36 centavos por ação. Valor da ação aqui considerado para os cálculos, R$3,09 com base no último fechamento. PL 12 meses está em menos 8,47 negativo, um sinal ruim. E o PVP aqui está em 0,66, 0,66. valor patrimonial por ação está R$4,67. Com o PVP aqui de 0,66, isso dá um valor de ação aqui a R$3,09. Quer dizer que nós estamos pagando aqui, está descontada a ação. Estamos pagando R$3,09 por uma ação que vale R$4,67, de acordo com o valor patrimonial por ação. Ou seja, está com desconto. Abaixo de 1 aqui indica desconto, no caso 0,66. Ah, mas por que está descontado? Porque a empresa vem trazendo aí prejuízos, não vem lucrando, de acordo com o que o mercado espera e está com prejuízo aqui nos últimos 12 meses. Então, se a empresa vai tomando prejuízos, é normal que o PVP aqui fique descontada. Quando ela voltar a dar lucro, este número aqui tende a subir e ela vai ter a tendência de operar o valor da ação acima do valor patrimonial por ação. Mas para isso acontecer, a empresa precisa melhorar. Está bem vermelho aqui, tem que dar lucro, tem que melhorar, tem que aumentar receita, principalmente maior receita, maior possibilidade de lucros. Receita encolhendo não é bom sinal. O número de ações aqui permaneceu o mesmo do 2T23 para o 3T23. Valor de mercado R$877,6 mil, dividendo os últimos 12 meses, 2,6%. Resultado financeiro líquido foi negativo, menos 54,4 mil. A alavancagem está em 1,5, não é uma alavancagem alta, acima de 2 aí seria considerado elevada. Dívida líquida aqui 1,2 bi com EBITDA ajustado, últimos 12 meses 820,4 mil. Isso dá alavancagem aqui de 1,5. E o resumão aqui então, né? Cadê a grana? Para onde é que foi o dinheiro? Com uma receita líquida de 443 mil, observados aqui, 3T23. E custos aqui de bens e serviços vendidos, 88,4 mil. Aqui o custo subtraindo, né? Negativo. Despesas operacionais, vendas gerais, administrativas e outras, menos 380 mil. Então só aqui, né? Já mordeu aí todo esse dinheiro, né? De 443 mil. Adicionando aqui esses custos e adicionando aqui também as despesas operacionais, vendas e outras. Já fica com um valor negativo de menos 25 mil, né? Aí você adiciona o resultado financeiro líquido negativo também, né? Então isso aqui já consumiu aí toda essa receita, né? A gente observa aqui que houve um aumento aqui nessas outras aqui, ó, despesas operacionais, né? No 3T22 estava menos 16,7 mil. E agora ficou em menos 110,4 aqui no 3T23, né? Isso aqui já consumiu bastante. A gente observa aqui, acumulado, ó, nos 9 meses, ó, 2022, menos 28, ponto... Menos 28 mil aqui nos 9 meses de 2022. E aqui nos 9 meses de 2023 está menos 131,9, né? Teve esse aumento aqui de outras, né, despesas aqui operacionais, o que contribuiu muito para esse resultado negativo ali de menos 54, né? Então só para entender ali cadê o dinheiro, né? Para onde é que foi essa grana toda, essa receita toda aí. Então, despesas ali, outras despesas bem elevadas e isso impactou, trouxe um resultado negativo. Vamos ver bem brevemente aqui o histórico do valor das ações este ano, como é que estava aqui no começo do ano, abriu valendo R$5,52. Com base aqui nos R$3,09, né, do último fechamento, equivale a uma queda de R$2,43 por ação ou menos 44%. Já observando um ano atrás, 12 meses atrás, estava sendo cotada a R$6,73, considerando o fechamento anterior R$3,09, uma queda de R$3,64 ou menos 54,1%. Observando pelo gráfico aqui, no começo do ano, lá nos R$5,52, ela não conseguiu renovar máximas desde aqui o mês 2, desde fevereiro, ela apenas vem caindo aí. Teve uma pequena alta aqui, considerando aí possivelmente a antecipação, né, da queda de juros, a queda da Selic, porém é importante, né, mesmo que ela suba aí pegando, surfando uma onda, uma expectativa, é importante que os resultados sejam coerentes e que ela traga bons números para o mercado, para que as ações subam. Vamos ver aqui, em 2020, ela esteve aqui na máxima, R$44,00. Vamos colocar eventos, ver se teve algum split, não houve divisão aqui alguma. Então, ela esteve lá em cima, nos R$44,00, beirando os R$45,00. E desde então, ela começou a cair, né. Não somente em relação à pandemia, que a gente vê a queda da pandemia, mas também em relação a resultados. Vamos olhar um pouco mais além aqui. Um mês, vamos ver aqui, ó, desde 2011. Então, a gente observa uma máxima aqui, realmente, em 2020, a máxima ali R$45,00. Aqui também R$45,00. Então, vamos entender, né, por que a Qualicorp aqui, a partir de 2000, ela foi subindo bastante até 2017, depois passou a cair e bateu aqui os 12, em 12, 13, em 2018. Vamos olhar aqui um pouco dos números. A gente tem um pouco de histórico aqui. 2013, aumento de receita aqui para 2014, 2015, aumento de receita, 2016, com margens boas aqui. 2017, houve queda de margem aqui de 20, passou para 17. Vamos ver no gráfico como é que isso está. 2017, aqui a gente observa uma queda aqui no finalzinho, 2017. E ela continuou caindo aqui até 2018. Vamos ver os números. 2018, houve queda de receita aqui em 2018. Isso pode justificar ali a queda no valor das ações. E em 2019, a receita que ela se manteve praticamente estável, né? Não houve grande surpresa aqui. 2019 e 2020, tudo muito estável. Vamos ver como é que isso se comportou aqui nos gráficos. 2019, ela subiu. Muitas ações tiveram essa empolgação aqui em 2019. Então, apesar de uma certa estabilidade aqui nos números, um leve ganho de receita, houve queda de margem. Então, ela pode realmente ter surfado ali o ânimo do mercado em 2019, antes da pandemia. É bem nítido que muitas ações tiveram esse movimento. E aqui em 2020, a receita se manteve estável. 2021 também, em 2022 aqui leve perda de receita. Porém, para o mercado, perda de receita é sempre muito complicado. Houve uma queda aqui de 6,9%. Porém, houve uma queda muito grande de lucro. O lucro saiu aqui de 3,65 para 92. Uma queda de 74,6%, levando a margem para 4,8%. Agora, em 2023, está com lucro acumulado aí. Porém, a margem continua baixa. A empresa tem um longo caminho aí para se recuperar. Então, vamos torcer para que a empresa se recupere e para que as ações voltem a subir. Porque elas estão aqui bem nas mínimas, bem no chão mesmo. É isso que eu tenho para falar em relação à Qualicorp. Se você gostar, por favor, curta o vídeo, deixe o like, inscreva-se no canal. Desejo muita boa sorte para você e até a próxima.